O telefone do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência não para. Do outro lado da linha, sempre tem alguém precisando de ajuda. Em 2014, então, as ocorrências aumentaram cerca de 20% em relação ao ano anterior. O comparativo foi feito pela coordenação do SAMU, que divulgou no início da semana a triste estatística. O ano passado, o serviço atendeu a 6.726 ocorrências. Em 2013, foram 5.521. Os casos mais atendidos são os de clínica médica adulta e pediátrica, no páreo com os acidentes de trânsito, a maioria envolvendo motociclistas. Em 2013, o registro foi de 1.625 atendimentos desse tipo durante todo o ano. Em 2014, foram quase 1.900. Só entre os dias 24 de dezembro a 2 de janeiro deste ano, o número de atendimentos provocados por acidentes de trânsito foi de 55 casos, uma realidade que poderia ser evitada se houvesse menos imprudência por parte dos condutores. Houve um aumento significativo no quantitativo dos atendimentos que são feitos pelo SAMU. A gente teve um aumento de cerca de quase 20%, entre 20 e 25%, desde os acidentes de trânsito até as partes de atendimento clínicos que nós também fazemos. Praticamente 90% dos atendimentos que nós fazemos no trânsito são dos motociclistas. São atendimentos que, na maioria das vezes, são em decorrência da própria imprudência do motoqueiro, que não são coisas tão graves, como você mesmo comentou, às vezes tiram o serviço de estar direcionado para uma coisa mais complexa para que a gente esteja atendendo essas partes, desses casos mais simples no trânsito. O SAMU e Marabá trabalham com três ambulâncias para fazer o atendimento na cidade. Duas são básicas e uma avançada. Para a coordenação, a projeção do serviço para 2015 é de que a demanda continue aumentando devido ao inchaço populacional. A gente se preocupa porque há esse processo migratório muito grande e com a vinda de mais pessoas, tende-se a ficar mais trabalhoso para o serviço, não só na parte do pré-hospitalar de traumas, que é a parte de trânsito, a parte de agressões físicas, mas também a própria parte de atendimento clínicos, que tendem a aumentar a demanda do nosso atendimento. A gente também faz aí essa projeção para que, de acordo com a própria estatística do ano passado, que se aumente algo em torno de 20%, entre 20 e 25% em 2015, com relação ao mesmo número de atendimentos referentes ao ano passado, ao ano que se fechou, 2014. Um resultado positivo divulgado pelo SAMU é a redução no número de trotes, quase zero. Mas o que vem preocupando bastante o serviço é a péssima qualidade ofertada pelas empresas de telefonia, que prejudica o pré-atendimento. O usuário, para acionar o SAMU, ele precisa de um telefone. Hoje em dia não existe mais telefone público, as pessoas fazem uso do telefone celular. Todo mundo tem um telefone celular. Então, na hora de fazer a solicitação de um atendimento, as pessoas encontram problemas. A chamada não completa, você está falando no telefone e a ligação cai. Isso é um problema pertinente às prestadoras de serviço de telefonia móvel. E as mesmas deficiências que existem para qualquer pessoa comum, para qualquer cidadão, existem para o serviço também.